Abertura 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 O time quer ser campeão, ele tem que ganhar em casa e ganhar fora E não vai ser diferente, 2 a 0 pra nós Não, eu acho que não Porque o que eu me lembro, em 83, 84, o Joinville também precisava do empate lá na capital, no Scarpelli. Conseguiu os dois empates tranquilos, foi campeão lá em 83 e 84. 2x0, título lá também, vai trazer do Scarpelli? Palco de festa, né? Vai ser lá então. Título do Joinville então. Ah? Título do Joinville. Com certeza. Jack, nasceu campeão, nasceu com a caça na mão. O Jack faz a tinta, tinta, o sétimo é de bom, e o grito da galera é de bom. O Jack, nasceu campeão, nasceu campeão, nasceu campeão, nasceu campeão. O Jack, nasceu campeão, nasceu campeão, nasceu campeão, nasceu campeão. O Jack, nasceu campeão, nasceu campeão, nasceu campeão, nasceu campeão, nasceu campeão. Obrigado.